Apenas, partida para o segundo parte do programa, Hilariante Marjorie, Liturgia, Etero lá por fora com o Enrede, vão cair no terreno, enquanto Minha Realidade vai junto, depois que é Buck, último, corre o meia dúzia, tarja de fogo, o trem saiu rachado, todo mundo querendo correr na frente, Etero vai atacando, Minha Realidade vai melhorando e domina, ficou agora para a segunda com o Enrede, inicia a curva com o meio corpo, corpo inteiro, Minha Realidade por dentro, em segundo, enquanto o Etero corre no terceiro lugar, Hilariante Marjorie, em quarto, Liturgia, em quinto, em sexto, que Buck, último, tarja de fogo, e Queen Rede manda na carreira, trazendo vantagem, enquanto o Etero carrega lá por fora, e o Jota Moura outra vez vai ficando lá por dentro, em terceiro, brigando pelo segundo lugar, enquanto isso é uma briga pelo quarto lugar, Liturgia carrega, domina o quarto, Hilariante Marjorie, em quinto, com o porno na última curva, e já entram pela reta final, Queen Rede na ponta, Hetero em segundo, enquanto Minha Realidade vai por dentro, levando areia na cara, vai em terceiro, cruzaram os 300 metros de sinal, mas Queen Rede na ponta, traz vantagem, enquanto isso o Etero por fora vai em segundo, cruzaram os 200 metros, Minha Realidade apanha de Caiota, vem buscar pelo menos o segundo lugar, mas não vai chegar brigando, vamos para o cinquenta final, Queen Rede e Etero, Queen Rede e Etero, Minha Realidade, Queen Rede e Etero, Queen Rede e Etero, Queen Rede e Etero, em parelho a domina, cruzam a faixa final. Hilari, Sofia, Etero, thanks a todos, A CIDADE NO BRASIL